E aí a pessoa contrata, eu vou até a casa dela e faço, só que no momento em que eu vou fazer o posicionamento da comida, eu faço ele de maneira separada, porque às vezes o que acontece, eu posso fazer de maneira tudo junto, só que tem um risco ali de a durabilidade ficar menor e tudo mais, mas também tem aquela questão de às vezes tu chegar, olhar a marmita e dizer, poxa, eu quero comer isso aqui, mas eu não estou afim de comer essa salada hoje, eu não estou afim de comer aquilo hoje. E aí, fazendo dessa maneira tudo separado, você pode fazer ali a sua alimentação e montar o seu prato da maneira como você quiser. Aí no dia a dia mesmo tu vai mudando as combinações. É legal, eu nunca tinha visto assim. Exato, então você tem uma, muito mais possibilidade de pratos, entendeu? Então, hoje eu quero comer uma costela com purê de abóbora, aí amanhã eu quero comer uma costela com purê de batata, com uma farofa de pão de alho, e aí a pessoa vai ali de acordo com o dia dela, ela vai montar ali o prato que ela quer comer, entendeu? E aí a gente consegue até uma durabilidade maior dos alimentos por conta de não ter ali risco de contaminações cruzadas e de nenhum líquido acabar trazendo, encharcando ali o restante da comida, que às vezes acontece, né, de pessoas que fazem marmitas fitness, dependendo de como for feito, líquido ali de baixo na marmita que acaba interferindo também na textura dos alimentos. Então, a nossa ideia é de ter ali essa diversidade, que os alimentos possuam uma durabilidade maior e que as texturas deles sejam conservadas também. Tu falou de porcionamento, aí no caso quando o cara te contrata, aí a pessoa te contrata, ela já tem que dizer a quantidade de pessoas e tal. Isso. Aí geralmente tu vai na casa da pessoa isso? Isso, exatamente. Vai preparar lá? Exato, exato. E o ferramental? Então, normalmente, os clientes eles têm à disposição já panela, coisas que são normais, mas eu sempre levo meu material no sentido de coisas que eu preciso muito em todo atendimento. Então, minha faca eu levo, eu sempre levo uma panela de pressão, para quem me acompanha aí sabe que eu sempre tiro uma foto com a panelinha de pressão aqui debaixo do braço, né? Mas é justamente porque são materiais que precisam ser, tipo uma faca precisa estar bem afiada para a gente conseguir ali ter uma precisão maior no corte. A panela de pressão acaba agilizando muitos processos, mas não foi sempre assim. No começo eu passei alguns perrengues assim, teve um cliente que eu atendi que ele só tinha uma panela, três vasilhas e uma forma. E aí eu tinha que me virar, eu tive, graças a Deus eu levei uma outra panela, mas assim, foi bem escasso no sentido mesmo de material, só que eu me virei para entregar. E aí depois disso... Ele tinha uma panela só? Ele só tinha uma panela. Era um solteirão. Era um solteirão. Eu não sei. Era um solteirão. Não, mas esse negócio da faca, eu sei que cozinheiro, cozinheiro de verdade, cada um tem seu kit de faca, né? Sim, tem. Agora a panela de pressão é espécie, porque tem gente que não faz manutenção na panela de pressão, dá risco até de explodir. Aí tem gente que tem medo e nem tem, né? É, tem risco também, né? Imagina fazer um preparo que vai em panela de pressão, tem todos os preparos que vão em panela de pressão, você consegue fazer em panelas normais. A grande questão é o tempo que você vai demorar preparando. Então o preparo que você faz na panela de pressão é 45 minutos, uma panela normal vai ser 3, 4, 5 horas, dependendo do corte, do preparo.